Oi, meu nome é Lua Eu tenho minha irmã gêmea igualzinha a mim Nós somos idênticas Isso é o que acham, né? Todo mundo fala A única diferença entre nós É que eu tenho poderes, poderes mágicos Quando a gente nasceu O meu pai e a minha mãe Eles deram pra cada uma de nós isso aqui, ó Só que eu resolvi ficar com a dela Porque ela nunca soube usar Pra que ela ia ficar se ela não sabia usar? Então Elas estão em melhor mãos E me obedecem Fazem tudo o que eu quero Eu posso fazer coisas aparecerem Sumirem Ai, que vontade Que vontade de comer um chocolate Ai, que vontade de comer um chocolate Mas eu só tenho uma pedra Mas eu tenho a minha misturinha Que faz tudo o que eu quero Desde que eu nasci Então Um, dois, três e Eu quero um chocolate Oba, um chocolate Ai, sempre foi assim A única coisa que eu não posso É usar isso daqui pro mal Bem que eu já tive vontade Quantas vezes eu tive vontade De usar isso daqui pra fazer Alguma coisinha Com aquela amiga invejosa Mas deixa eu comer um chocolate Mas deixa eu comer um chocolate Pensando bem Eu não quero chocolate Eu quero um pirulito Misturinha burra Eu quero um pirulito Agora Oba, um pirulito Ai, como é bom Como é bom poder ter uma misturinha Que a gente pode fazer tudo com ela Tudo que eu quiser Ai, que bom Pronto Terminei esse trabalho Ufa Ai, não acredito Os potinhos da lua Ai, só a lua mesmo Mas deixa eu me apresentar Meu nome é Mel Eu sou irmã gêmea da lua Todo mundo fala que nós somos super parecidas, né? A única diferença É que a lua Ela tem esses poderes mágicos aqui Esse aqui é meu Mas eu nunca dei importância pra isso Eu gosto de viver a minha vida Com as coisas que eu sei fazer Que eu conquisto Eu não quero ter poder mágico nenhum Deixa isso daqui pra Lua Ai, deixa eu ler esse livro Ai, como eu gosto desse livro O que eu mais gosto nele É que ela ensina pra gente Que o importante é ser você mesmo Ai, essa frase dela é tão linda Me inspira tanto O livro fala o tempo todo sobre isso E é o grande segredo Dela ser o que ela é Não tem nada melhor Do que a pessoa ser você mesmo Não sei porque que a minha irmã Ela gosta tanto dessa coisa De poderes mágicos Ela tinha que aprender com a Bel A ser ela mesma Mas eu tenho medo Eu tenho medo que um dia Ela pegue isso aqui E isso expire contra ela Porque o meu pai sempre disse Que se ela fizer mal Algum tipo de mal Mesmo que seja com uma amiga Uma bobeira Uma bobeira Alguma coisa assim Isso daqui pode se virar contra ela E pode acontecer uma coisa Muito ruim com ela Ai, eu tenho tanto medo Pela minha irmã Ela é tão doidinha Ai, eu não gosto disso Acho isso daqui fechado Eu quero viver a minha vida E ser eu mesma Obrigado 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 Obrigado